Hoje eu trago uma dupla que inseriu o conceito de outra sensualidade na perfumaria. Eu trago Lebo e La Belle, duas fragrâncias da casa ousada Jean Paul Gaultier. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina e hoje é dia de falar de sedução. Trago essa dupla lançada em 2019, feita por Quentin Bish e Sônia Constan. Eu falo Lebo e La Belle. A gente fala aqui de um amadeirado aromático e de um oriental verde, duas fragrâncias que vem com a intenção de seduzir, mexendo com todo esse lado extravagante de Jean Paul Gaultier que muita gente gosta. Mas é um tipo de fragrância que divide opiniões. Ou você é apaixonado ou você não gosta delas. E vamos falar um pouquinho dessas duas fragrâncias nessa resenha dupla. Primeira vez que eu trago Jean Paul Gaultier aqui para o canal. Bom pessoal, quem cedeu essas fragrâncias para mim foi a World Free. Vou deixar aqui o site deles para vocês conhecerem mais dessas fragrâncias e muitas outras importadas. Eu vou deixar também um cupom aqui chamado FL10. Qualquer compra, seja nessas fragrâncias ou em outras, você vai ter 10% de desconto e frete grátis também para consumir, tá? Pode ir lá que eu confio nos caras. Dando um tempo em Classique e Le Male, Jean Paul Gaultier lança em 2019 Lebo e La Belle. Trazendo o conceito de ultra sensualidade, né? Seja a ultra masculinidade ou a ultra feminilidade. Aqui no seu frasco ele traz através do corpo perfeito do homem como veio ao mundo e da mulher desse corpo de cintura fina, o corpo exuberante com esse colar de rosas. Trazendo muita exuberância e presença da mulher e do homem que usam esse tipo de fragrância. Aqui são fragrâncias que trazem um conceito de sedução, de poder, de autenticidade, de algo que remeta mesmo à extravagância. E eu vou trazer para vocês qual das duas fragrâncias está exercendo essa função de fato. Lebo é um amadeirado aromático na concentração eau de toilette. Na sua saída tem bergamota, no seu corpo madeira de coco e no fundo fava tonka. Já La Belle é um oriental verde. Na saída temos pera verde e bergamota, no corpo couro e notas florais e no fundo baunilha, vetiver, âmbar e almíscar. Bom, então vamos começando sentindo Lebo. Já nessa saída, na explosão inicial, você já tem toda a pirâmide olfativa vindo aqui muito claro para você. A bergamota garantindo frescor, esse lado vívido e suculento. O coco com a fava tonka já trazendo um dulçor e uma cremosidade. Que no primeiro momento, a bergamota se destaca um pouco mais, mas segundos depois, esse lado já cremoso, envolvente do coco e da fava tonka, já dominam, deixando a bergamota mais para segurar o frescor. Me passa uma leve sensação aqui também mentolada. Parece um pouquinho do DNA de jampou que você vê muito em Lemale, mas não dá para ter certeza se isso já aparece no primeiro momento. Jalabelle já combina uma saída muito mais envolvente, porque aqui você já tem uma sensação que inicialmente se diz de bergamota e pera verde, mas para mim tem frutas roxas, frutas vermelhas, framboesa ou uva, algum tipo de fruta muito suculenta e envolvente. É aquele tipo de fragrância inebriante. Já tem uma saída envolvente que deixa um rastro pelo ar e que faz você virar a cabeça para saber quem está usando essa fragrância. Muito marcante, envolvente. Já sinto também um pouco dessa baunilha aqui já fazendo um pouco um dulçoro aqui a mais, né? Trazendo uma densidade maior essa saída. Mas são essas frutas que compõem esse início e deixa ele extremamente marcante. O grande destaque desse meio de fragrância é essa nota de coco. A nota de coco traz um ar tropical, traz uma cremosidade, um dulçor e deixa a fragrância bem jovem. Essa fragrância aqui se encaixa muito bem para um público de 18 a 25 anos, que gosta dessa sedução, que tem nessa fava tonka uma nota muito apreciada. Essas notas abaunilhadas que compõem muitos perfumes jovens. E esse lado desse coco deixa ele descontraído, deixa um perfume ao mesmo tempo sedutor e alegre. Como se fosse mesmo uma saída noturna de um lugar tropical, de uma música latina. Ele encaixa muito bem com esse tipo de ambiente, com esse tipo de pessoa. Seguindo em frente com a fragrância, o lado do coco vai cada vez perdendo a influência. Eu fico com aquele frescor de fundo ainda que não se perde. É uma fragrância que esquenta, vai fechando, vai ficando levemente amadeirada, um amadeirado levemente ambarado e acobertado por esse lado da fava tonka. Que deixa aquele DNA de Jean Paul Gaultier de fundo, né? Levemente achicletado, adocicado, com esse frescor que parece ser algo mentolado. Ele segue por esse caminho até o seu final, garantindo uma performance de grande duração também na pele. Passou facilmente das 8 horas e é um perfume que traz mesmo essa sedução jovem. Essa sedução descolada, jovem, dos novos tempos. Para quem gosta mesmo de fava tonka e quem gosta dessa nota de coco se destacando. Um coco cremoso, fresco, envolvente e bem descontraído. Já esse meio da fragrância é algo que gera alguma polêmica. Porque eu recebi diretamente da marca, da PUT, que é a distribuidora da Jean Paul Gaultier no Brasil. E não é mencionado essas notas de corpo. Mas você sente nitidamente que tem aqui um floral adocicado. Que traz uma feminilidade para esse meio. Um floral um pouco mais opulento. Que combina com essa baunilha e com essas notas frutadas. E garante o lado mesmo feminino, né? A tal ultra feminilidade que ele quer passar aqui. Consta também lá uma nota de couro. Que aqui no meio tem uma nota um pouco mais robusta, assim. Que dá uma base um pouco mais sombria. Um pouco mais madura para a fragrância. Que não é descrito. Mas parece ter algo sim. Pode até ser um couro ou alguma coisa parecida. Porque eu sinto que o meio dessa fragrância, ele dá uma leve maturidade para a fragrância. Ele me remete um pouco mais a mulheres de 35 anos para cima. Me passa mais essa ideia. Parece ser uma fragrância mais madura que Lebo. Que Lebo ficou uma fragrância um pouco mais jovem. Mas aqui nesse meio, esse floral, fica bem opulento. Esse lado do couro também deixa esse corpo mais amargo, mais intenso e fechado a fragrância. É um tipo de fragrância que me passa a sensação mesmo de empoderamento, de iniciativa, de extravagância. Para aquele tipo de mulher que não quer ficar esperando as coisas acontecerem. E ela mesmo toma a decisão do que vai acontecer. É uma fragrância bem imponente, bem marcante, que deixa bastante rastro. E fica mesmo no ar aquela sensação frutada. Que você fica querendo desvendar que tipo de cheiro é esse que está no ar. Se são uvas, se são framboesas, se são mix de frutas roxas. Isso para mim é o que se destacou mais na fragrância e fica mais evidente. Trazendo essa baunilha de fundo aqui, dando base e o lado oriental quente para a fragrância. Com essas flores aqui, garantindo uma feminilidade mais madura. Conclusões finais. Lebo, uma fragrância que é voltada para o público mais jovem. Traz um pouquinho do DNA lá no fundinho de Lemalha. Eu consigo sentir um pouco de Lemalha aqui. Tem um foco bem grande na fava tonka, né? Esse lado abaunilhado. Muito característico de perfumes jovens. Do novo conquistador. Do garotão que está chegando agora na noite, querendo marcar sua presença. Tem no seu lado do coco o maior destaque, trazendo uma sensualidade e um lado mais tropical descontraído para a fragrância. Para essa sedução mesmo, bem descontraída. Já La Belle, para mim, exerceu mais essa sensação de ultra feminilidade. Porque aqui é uma fragrância bem imponente, um pouco mais madura. Que tem nas frutas suculentas aqui um grande destaque. Com essa nota floral no meio, trazendo feminilidade. E um lado abaunilhado de fundo aqui, dando um oriental quente e misterioso. Para mim, La Belle é uma fragrância que casou muito mais com a proposta do que Lebo. Mas os dois exercem a sua função de sedução. Um mais jovem, um um pouco mais maduro. Bom pessoal, então é isso. Diz aqui nos comentários se vocês conhecem a linha Lebo e La Belle de Jean Paul Gaultier. Se gostam ou não. Se gostaram da fragrância, querem conhecer mais ou muitas outras. Vou deixar aqui o cupom também FL10. Para vocês terem 10% de desconto lá na World Free. Vai ficar aqui tudo na descrição, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E fala se vocês gostaram desse formato novo aqui, tá? Essa duplinha aí de resenhas rápidas. Um beijo para todo mundo, um grande abraço e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto